Música Começaram mais um vídeo Lembrando vocês que a gente está fazendo A gente está fazendo a rifa do nosso Honda Civic Coupé, aquela réplica Do Peloz dos Curiosos, a gente vai mudar Vai restaurar o carro inteiro, inteiro, inteiro Ele está em fase de restauração, tem a preligida Aqui no canal, e se você quiser participar Da nossa rifa, é só você ir lá no comentário Fixado, ou no nosso Instagram Arroba do Brasil, também tem um link lá, fechou? Compra lá o número, ajuda a nós, e agora sim Bora para o vídeo Eu gosto um pouco Assim, tem que respeitar o limite da via A gente sempre fala isso, mas O ronquinho está bom Essa está bonita, hein, mano? Vermelhinha, é fina demais Não sei o que é isso, porque eu confesso O papai 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 Vamos lá. Marcos, que carro era esse? O Vinho. Isso aí era um sorvete. Corvette. 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 É o sorvete. É o sorvete. Opa! Opa! Espera aí. Nossa! E aí o fusão? E aí você, o que você acha de amor? Que susto, disse que estava falando comigo, oi você, oi! Perdi a porta, entendeu? Saia-me caritinho! O que é isso? Ah, raposão, sério? Isso aí eu não confio tanto, né? Isso aí eu não confio tanto, né? Isso aí? Se inscreva no canal. Esse é o Alberto Diniz, o carro tava lá na Westzone, fez tudo galera, o Westzone arrebentou Opa! 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 Olha o ronco! Quer dizer, não dá pra olhar o ronco não, pelo amor de Deus. Vamos lá! Vamos lá! Rapaziada, lembrando mano, a gente tá fazendo a rifa do nosso Civic Coupé, ele tá em restauração A partir de 40 reais, você vai conseguir pagar menos se você pegar mais número, tá no link lá nos comentários, tá fixado, vai lá! Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. A mina ainda. A frente da viatura agora, quem cortou a... Não vai dar nada ainda. Nossa, deu sorte agora, hein? Olha lá, encontro de... Vai ter a... É proibido parar. Vai, três buzina, hein? Nossa, é... Não, é drift. É ficar um girando em volta do outro. Não curte passar do lado da gente. E é o medo. Mano, mostra pra galera como é que tá cheio ainda, minha noite. Olha lá, tá causando aí, ó. Nossa, mano, olha. Tá cheio aqui, ó. Ixi, velho. Hoje a Euro tá top, rapaziada. É um dos melhores dias na Euro. E sempre o buzão pra atrapalhar, né? Valeu, buzão. Aí, ó, terminar o Pinheiros aí. Agora a coisa ficou feia aqui. Logo assim, viu aí, ó. Agora a coisa ficou feia. Você tá aqui... Eita, doce, viu? Eita, que agora o bagulho ficou... O que? O que que é isso aqui? Ó, o Barba nunca recusou. Bandango? Seu oferecimento é obrigado aí. Valeu, obrigado. Rapaziada, ajuda a nós. Vai no comentário que tá fixado. Tem um link pra nossa rifa que a gente tá fazendo no nosso Civic. Mano, vai lá. Dessa força, compra uns numerozinhos pra ajudar a gente acabar rápido. Entregar pra alguém o carro 100% restaurado. Fechou? Quer tomar um burro na boca, parceiro? Onde você vai agora? Não sei, velho. Tá no caminho? Você vai direto... Você vai direto pra Band ou é dar um golê? Não, não, não é. Não, 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 não. Deixa eu ver. Não, não. Não, não, não. Mano, não! Tchau, tchau. E aí? Não, na moral, rolê de quinta, é que os vídeos a gente mistura tudo, né, quinta, sexta-sábado e domingo, pra fazer um vídeo só. Mano, o rolê hoje é na quinta. Hoje tá insano o rolê, velho, até os caminhão tô usando. Bom, GTR de zero a vida, GTR zeramos, zeramos o dia. É capa, fácil. Japa, editor, capa. Não, o editor não faz nada de útil na vida. Demorou então, vai lá fazer os vídeos. Você vai lá e coloca cortar melhores momentos, o programa corta e você posta. Corta, corta, vamos trocar de vídeo. Aí tá entregando como é que faz a receita do bolo aí, ó. O cara edita no Kick Pro, velho. Mostrar uma farsa. Não, pera. A bebida que me pega. Ah, menino no Chevette, aí sim, hein. Pode jogar, vai. Jato. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL